MÚSICA Um na cabeça, corantes culpitos, com a dupe ter a mão, em Líbia estava. Outros num corpo, rostos tinham nítios, bem como o antigo jano se pintava. Outros com muitos braços, divididos. Abria-lhe, parece que imitava. Outro front canino tem de fora, qual ano o bicho mesmo de fítico se adora.